Tá sentindo, e parece que é bastante, Caminho. Um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver agora o lance, ó. Mas assim, não foi nada de que foi uma falta de um lado ou do outro. As duas realmente foram com muita vontade pra buscar a bola, e aí elas acabaram realmente se chocando.